Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe mais uma toquinha, ou gorro, como queira, para apresentar. Num ponto simples, fácil de fazer, e deixa esse efeito aqui. O avesso fica todo assim. E muito fácil de fazer. Se você gostou, já deixa o seu like e continue assistindo. Para fazer esse trabalho, eu vou utilizar um par de agulhas número 5 e este fio aqui. Este novelinho tem 100 gramas e um cachorro latino. Para fazer esse trabalho, eu vou utilizar este fio aqui. Este novelinho tem 100 gramas e a tex desse fio é 617. O que é tex? Tex tem a ver com o peso e a espessura do fio. O material que ele foi feito, a composição. Este novelinho vem 162 metros por causa da tex. Então, ele vem em uma metragem um pouquinho menor do que a convencional. O fio molê, por exemplo, o fio molê, a tex é 500 e o novelo vem em 200 metros. Então, tem essa diferença. A cor desse fio aqui, esse azul, é 2578. E esse fio sugere agulhas para trabalhar entre 4 e 6. Mas eu vou fazer esse trabalho com um par de agulhas número 5. Normalmente, quando eu vou fazer uma toquinha, eu faço a barra com uma agulha de numeração menor para ficar mais justinha. Mas hoje, eu vou trabalhar toda com a agulha número 5 somente. Eu vou precisar de uma fita métrica e eu recomendo sempre o uso dela para poder medir a circunferência da cabeça. Fazer o cálculo dos pontos para ver se a mesma quantidade de pontos que eu vou utilizar aqui serve para você. O pontinho que eu vou fazer é o barra que pede múltiplos de 2 e o pontinho fantasia que eu vou utilizar pede uma quantidade múltiplos de 3. Então, é preciso fazer essa conciliação. Eu vou trabalhar agora com 80 pontos. Por que 80 pontos? Porque eu vou fazer 26 repetições de múltiplos de 3, né? 3 vezes 26 vai dar 78. E eu vou trabalhar com 2 pontinhos de bordas. 1 no início e 1 no final. Então, 78 mais 2, 80 pontos. O interessante desse fio é que ele vem com esse selinho aqui, essa etiquetinha, né? Que chama Zepul, que facilita na hora de puxar o fio. E não permite, né? Que vire bagunça aqui. Mas, nada impede se você quiser trabalhar com a pontinha de fora do novelo. Não tem problema. Essa aqui é uma ideia que eles tiveram pra poder ajudar. Então, eu vou começar aqui o trabalho colocando 80 pontos na agulha. No final do trabalho, eu vou precisar também de uma agulha de tapeçaria pra poder costurar. E uma tesoura pra poder fazer os arremates finais, né? Eu já coloquei aqui os pontos na agulha e agora eu já posso dar início ao meu trabalho. Essa ponta que me sobrou aqui, eu não vou me preocupar com ela agora, porque eu vou usar pra ajudar na hora de costurar. Eu gosto de costurar a parte da barra um pouquinho com este fio aqui da montagem. E depois, no final, eu encontro com o outro fio da costura. Porque aí, o nozinho não fica aqui embaixo, aparente na barra. Então, eu sempre gosto de deixar um pedacinho assim quando eu faço toucas. Mas, isso aqui é de gosto pessoal. Não interfere em nada na receita. Eu tenho aqui na agulha 80 pontos e essa é a minha primeira carreira. Já vou começar com o ponto barra um por um. O que que é barra um por um? É um meia, um tricô, um meia e um tricô. Só que eu vou utilizar aqui o pontinho de bordo. Então, esse primeiro pontinho aqui, eu vou passar para a agulha sem trabalhar com o fio na frente mesmo. Dessa forma. Pego o pontinho e passo para a outra agulha. Simples assim. E eu vou fazer isso em todo início de carreira. Primeiro pontinho, eu passo para a agulha sem trabalhar. E o meu último pontinho, eu faço em tricô. Vai ser sempre assim aqui. Eu começo um meia... E um tricô. Um meia... E um tricô. Vou fazendo assim até chegar aqui no finalzinho dessa carreira. Sempre intercalando. Um meia e um tricô. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa primeira carreira do ponto barra, eu fiz meia, um tricô. Esse último pontinho de borda, eu também vou fazer em tricô. Mas nada impede se você quiser fazer o ponto meia. Ok. Eu aqui vou sempre terminar a carreira com dois pontos em tricô. Vou virar o trabalho e agora, a partir de agora, vai ser só repetição. Eu vou repetir tudo que eu fiz aqui na primeira carreira. Até eu conseguir aqui aproximadamente uns quatro centímetros. Mas você aí pode fazer a quantidade que quiser. Se quiser a barra mais estreita, faça menos carreiras. E se quiser uma barra mais compridinha para usar dobrada, também é opcional. É só aumentar aqui a quantidade de carreiras. Mas eu vou repetir aqui, nessa receita, aproximadamente uns quatro centímetros. Então, essa minha segunda carreira vai ser da mesma forma. Vou manter aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha, sem trabalhar com o fio na frente. E vou seguir a sequência de um ponto meia e um tricô. Um meia e um tricô. Eu vou fazer meia onde tem meia e tricô onde tem tricô. Vou seguindo assim até o finalzinho da carreira e o último pontinho de borda. Lembrando que eu faço em tricô, porque é o pontinho de borda. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso. E em carreiras, eu fiz dez carreiras. Eu fiquei aqui com aproximadamente quatro centímetros e meio. Então, se quiser fazer um pouquinho menor os quatro centímetros, pode fazer oito carreiras. Não tem problema. A barrinha ficou assim, porque meu ponto meia é torcido. Então, ficou uma barrinha torcida. Concluído aqui, então, a minha barrinha um por um, pode ser feita a barra dois por dois também, se você quiser. É opcional. Só que o barra dois por dois são múltiplos de quatro. Dois meias e dois tricôs. Eu agora vou fazer um ponto parecido com esse que eu terminei de fazer, o barra um por um. Eu vou manter aqui sempre o pontinho de borda só passando para a agulha, sem trabalhar. E agora, eu vou começar a sequência de repetições. Esse pontinho consiste em apenas uma carreira de repetições. Ou seja, é igual a se barra um por um aqui que eu fiz a segunda carreira, igual a primeira. E eu vou começar com dois pontos em meia. E um tricô. Por isso, múltiplos de três. E é parecida com barra um por um. Aqui embaixo, eu fiz um meia, um tricô. E agora, eu vou fazer dois meias e um tricô. E eu vou seguindo dessa forma, até chegar aqui no finalzinho da carreira, no pontinho de borda. Sempre lembrando que são dois pontos em meia e um tricô. Dois pontos em meia e um tricô. Sempre assim. Um meia, dois meias, um tricô. Um meia, dois meias e um tricô. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa carreira do ponto. Eu fiz dois pontos em meia e um tricô. O último pontinho, que é o de bordo, eu vou manter fazendo em tricô. Vou virar o trabalho. E agora, eu estou aqui do lado avesso. Na verdade, lado direito e avesso são iguais, tanto aqui na barra, quanto nesse ponto aqui. A partir de agora, é só repetição. E eu vou repetir essa carreira. Tudo que eu fiz nessa carreira, eu vou repetir até o finalzinho do trabalho. Então, é só usar a fita métrica e ver o tamanho que você quer. Então, repetindo tudo que eu fiz na outra carreira, eu vou manter o pontinho de borda e vou fazer dois pontos em meia e um tricô. O efeito do ponto é desencontrar mesmo. Dois meias e um tricô. Eu vou seguir aqui com esse ponto por aproximadamente 16 centímetros, porque eu quero que fique no comprimento total 20. Como eu fiz aqui aproximadamente 4,5 centímetros, então, eu vou fazer aqui aproximadamente 16 centímetros ou 15 centímetros e meio. Eu vou utilizando a fita métrica para ver o tamanho certinho que eu quero. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso e eu tenho a contar aqui da base até essa última carreira concluída, eu tenho 20 centímetros. E agora, eu vou para a parte final do trabalho, que são as carreiras de diminuições e depois a costura. Para fazer a carreira de diminuições, eu vou seguir acompanhando os pontos. Mas, você pode fazer da maneira que achar mais fácil, pegando de dois em dois pontos e fazendo em tricô, não tem problema. Esse primeiro pontinho de borda eu vou manter, passando só para a agulha. E agora, a sequência seria dois pontos em meia e um tricô. Esses dois pontos em meia, eu vou fazer um só. Então, eu vou pegar dois pontos e vou fazer um ponto meia. E vou manter aqui o ponto tricô. Então, é isso que eu vou fazer. Dois pontos juntos em meia e um tricô. Dois pontos juntos em meia e um tricô. Eu vou seguindo assim até o último pontinho, que é o pontinho de borda. Sempre nessa sequência. Dois juntos em meia e um tricô. Dois juntos em meia e um tricô. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa primeira carreira de diminuições. E eu fiz aqui dois pontos juntos em meia e um tricô. O pontinho de borda eu vou manter em tricô. E agora, eu vou virar o trabalho. Como eu já determinei que esse lado aqui é o meu lado direito, porque essa montagem aqui, esse fio da montagem dos pontos, está voltado para o meu lado direito. Mesmo os dois lados sendo iguais, agora eu vou determinar que esse aqui vai ser meu lado avesso. Porque eu vou fazer as diminuições todas em ponto tricô. Mas é a critério. Se quiser fazer toda em ponto meia, ok. Se quiser fazer intercalando aqui, fazendo dois pontos juntos em tricô, dois pontos juntos em meia, dois pontos juntos em tricô, também ok. Eu vou manter aqui o pontinho só passando para a agulha sem trabalhar, com o fio na frente mesmo. E agora, eu vou fazer dois pontos juntos em tricô. 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 E assim, eu vou seguindo até chegar aqui no pontinho de borda. É só isso aqui que eu vou repetir. Dois pontos juntos e faço um só. Eu cheguei aqui no finalzinho desta segunda carreira de diminuições toda em ponto tricô. Fiz aqui dois pontos juntos em tricô. O último pontinho, que é o de borda, eu vou fazer em tricô também. Eu vou parar o meu trabalho por aqui. Com duas carreiras de diminuições. E agora, eu já vou cortar esse fio aqui, para poder finalizar o trabalho. Aqui, como eu já tenho essa pontinha aqui da montagem, que eu vou aproveitar para costurar aqui de baixo para cima. E depois, esse fio vai encontrar aqui na costura. Eu não vou cortar esse fio aqui muito grande. Eu apenas vou calcular um tamanho suficiente que passe por dentro desses pontos aqui. Franzir e costurar aqui a laterada. Então, eu cortei. Agora, eu vou precisar... Da ajuda da agulha de tapeçaria. Eu vou introduzir aqui o fio na agulha. E agora, a finalidade é passar todos esses pontos para cá, para essa agulha aqui. Precisamente neste fio. Eu costumo passar aqui os pontinhos, tomando cuidado para não escapar nenhum, para evitar que o trabalho desmanche. E vou puxar aqui. Só que eu vou deixar essa argolinha. Eu não puxo tudo. Eu deixo essa argolinha aqui. E continuo aqui a transferência dos pontos. Normalmente. Lembrando de não puxar aqui o fiozinho. Eu já fiz aqui a transferência dos pontos para o fio. Agora, eu vou fazer a união, fechar aqui o trabalho e costurar. Então, eu pego essa pontinha. E passo essa agulha dentro dessa argolinha aqui que eu deixei. Passo aqui. E dessa forma, eu vou franzir o trabalho. Ajeitando aqui. Para fechar bem esse furinho aqui, ó. Deixar fechadinho. E não permitir que os pontos vão se abrindo aqui. Então, normalmente, é interessante dar uns pontinhos aqui por dentro, né? Pelo lado avesso, para poder não abrir. Então, só puxar. E dar um nozinho. Saiu da agulha. E o fio. Agora, eu viro para o lado direito e faço a costura. Para fazer a costura, eu vou pegar um pontinho de cada lado. E vou fechando. Vou olhar aqui o pontinho de borda, onde que tá. Vou pegar aqui um pontinho de cada lado. Aí, eu vejo aqui. Um pontinho de cada lado. E vou seguindo. Sempre dessa forma. Pegando um pontinho de cada lado. Existem várias maneiras de se fazer a costura no tricô. Você pode fazer a que achar melhor. Não tem problema. Eu terminei aqui de fazer a costura e de esconder os fios. A costura tá aqui. Esse aqui é o lado avesso, porque eu estava escondendo aqui as pontinhas dos fios. Agora, eu vou virar o trabalho para o lado direito. Aqui ficou fechadinho. E ficou assim. A costura ficou aqui. Aqui na barra, seguiu acompanhando. Meio tricô, meio tricô, meio tricô. Quase não aparece. Aqui ficou assim. Desse jeitinho. E a toquinha está prontinha para ser usada. Se você gostou, por favor, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve. E ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.